Olá, você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas, a nossa equipe está aqui nas instalações da UEA, antiga UTAM, está começando daqui a pouquinho o terceiro workshop que vai tratar de um assunto muito importante, a integração entre os órgãos quando se trata de obras. O que acontece com um, o que pode acontecer com o outro também, por que uma placa lá está escrito uma coisa e aquilo nunca segue e vários outros problemas. A organização desse workshop, que já é o terceiro, é da Arsan, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos. O presidente da Arsan está conosco aqui, Walter Cruz. Presidente, qual é a finalidade de um evento como esse que reúne muitos órgãos, muitas empresas? A interação. Você sabe, Patrick, que hoje em dia, ainda mais no Estado como o nosso, de dimensões continentais, nós não podemos realizar nenhum tipo de intervenção em área pública, senão não estivemos integrados. Esse trabalho começou em 2014, quando a implantação da rede do gás, pela CIGAS, e de seis órgãos, hoje nós temos 39 órgãos que participam de um grande movimento de integração, onde há, na verdade, a discussão e questionamento sobre as políticas de intervenção e, ao mesmo tempo, se elabora, de forma consultiva, estratégias para que os gestores possam tomar as melhores decisões, baseado naquilo que essas pessoas estão passando para esse grupo. Esse grupo interage todos os dias e, mensalmente, ele tem uma reunião. E, no ano, nós temos sempre um workshop para debater novas ideias, saber o que os órgãos estão fazendo e, principalmente, promover uma integração melhor. Para você ter uma ideia, esse ano, nós temos aqui confirmado 62 órgãos. Temos 39 que são colegiados e 62 que estão participando. Isso prova que esse comitê, ele realmente tem a sua validade e faz com que também a população, no final, seja atingida. Porque, quanto melhor a tomada de decisão baseada em evidência e baseada na integração, melhor é para também o poder público para saber o que a população pensa e como a população pode resolver esses problemas baseados nessa interação. Acadêmicos, universidades, participam também? Sim. Aqui nós temos integrantes da OEA, da UFAM, nós temos integrantes de alguns institutos também de pesquisa e, principalmente, nós temos os órgãos públicos que têm o mistério de informar realmente qual é o perfil de trabalho dentro da questão das obras públicas e nós podemos informar isso para os gestores e para o público. Vou pegar aqui um exemplo bem prático. A concessionária de águas, que mudou o nome, por sinal, ela vai consertar um vazamento, faz um buraco ali no asfalto, aquele buraco fica um certo tempo prejudicando motoristas, a população também sem água e aí ninguém se entende na realidade sobre tudo isso. Um workshop desse pode ajudar em que aquele trabalho seja mais rápido, mais não demorado? Exatamente isso, Patê, que você colocou. A integração e a facilidade da comunicação do grupo, ela promove exatamente isso. Ou seja, se alguém do grupo recebe uma informação de que está havendo um problema na cidade, ele comunica no grupo, comunica ao agente daquele órgão e esse agente, ele rapidamente comunica ao seu gestor para que seja tomada as decisões. Claro, esse órgão é um órgão construtivo, ele não delibera, ele não faz com que o gestor tome adição. Ele comunica e integra, que eu acho que essa é a grande finalidade do órgão. O interior também pode receber um dia um workshop como esse ou esse daqui já vale para municípios do interior? Pode, claro. A intenção, você sabe que os problemas começaram em Manaus, mas a intenção também, dependendo da situação do município, pode ser que o COP também se movimente para o interior. Como ele é promovido por uma agência estadual, nada óbvio que isso aconteça. Presidente, muito obrigado pela participação aqui no atual. Eu que te agradeço e quero dizer para você que o governo do estado tem essa finalidade, promover eventos para que a gente possa promover o bem-estar da população. Em qualquer momento a gente vai voltar com outras informações. Agora nós vamos mostrar para você como está o auditório aqui, já recebendo um bom público, as pessoas que estão começando a chegar aqui na antiga UTAM. Esse evento que está começando dentro de alguns instantes é a formação de um comitê de obras públicas integradas, chamado COPPE. O COPPE foi criado pela ASAN, Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, cujo presidente Walter Cruz nós conversamos há pouco, e que promove a intervenção, a interação, melhor dizendo, entre órgãos públicos da administração municipal, estadual e também federal, além de concessionárias, prestadoras de serviços e entidades de classe, visando promover essa integração dos planejamentos das obras urbanas, evitando impactos na infraestrutura da cidade de Manaus. A qualquer momento a gente volta com outras informações aqui no atual, que lembra você que você pode compartilhar os vídeos já produzidos pela equipe do atual no Facebook e no YouTube, acessando amazonasatual.com.br.tvatual, o site de maior credibilidade do Amazonas.